Gravar vídeo E aí galera, estamos passando aqui por Massalhonduba Estado de Santa Catarina SC-108 Estão bem na entrada aqui, fiquei meio esquerda, não dá pra mostrar pra vocês ali Mas o pessoal aqui da região conhece aí Deixar um salve aí pra galera aí Primeiro de estar a passagem em Massalhonduba, Santa Catarina Ô povo bonito, rapaz Olha que coisa malina, né? Aqui só tem gente bonita, rapaz Pense no Asgato, pense Minha terra, né? Santa Catarina Só tem gente bonita Tá chovendo, chove um pouco Isso aí é plantação de arroz Arroz do banhado Massalhonduba aí é onde se destaca bastante de plantação de arroz Colado aí, ó, bastante de cultura europeia, né? Italiana, alemão Vou deixar o registro aí então Acabei de passar ali pela entrada Passando aqui na BR-108, Massalhonduba Lá em cima do cemitério, formato com escadas Tem uma igreja aqui, é uma igreja de Massalhonduba, minha esquerda Bonita, fica bem no alto Cheio de Palmeiras Cheio de Palmeiras Muito bonita aqui As casinhas bem bonitinhas, bem arrumadinhas, tudo aconchegante Bar da Lore Tem que passar ali e tomar uma cerveja no Bar da Lore Olha só as casinhas como são confortáveis, bonitas e ajeitadas O Sol do Sul aqui tem um estilo próprio de fazer casa Cada casa bonita, tem uma mais bonita que a outra E aí galera, registrado então, Massalhonduba Naturalmente todo mundo sumiu Mas fica o meu registro de passagem aí no currículo Um abraço galera, até depois